Chegamos agora ao tema do banho, com água aquecida, com água não aquecida, depois de oleação, não depois de oleação, depois de ter feito atividade física, não ter feito atividade física, depois de ter passado pós no corpo, não ter passado pós no corpo. Então, basicamente, a gente deve tomar banho para algumas coisas, coceira, para tirar o suor, para tirar eventualmente sujeira, para tirar cansaço, para tirar sensação de calor, para tirar a sensação de falta de presença, meio que está desmaiando, e para tirar pecados. Essa parte do tirar pecados a gente vai comentar um pouco depois, para o pessoal que estiver assistindo esse vídeo separado no YouTube, tem a live, que é um tema um pouco mais de prafrentex. Mas, basicamente, você não toma banho só porque, digamos assim, está de dia, ou mudou o dia, ou porque... A regularidade que você vai tomar banho vai depender muito do lugar onde você está morando. A gente, por exemplo, agora está morando no Rio Grande do Norte, Tibau do Sul, e aqui, assim, o ano inteiro, mas, principalmente, nessa época, mais ou menos de, sei lá, setembro a março, a gente deve tomar banho umas três ou quatro vezes por dia. Aqui no Nordeste, a gente tem até um verbo especial para isso, que é vou banhar. Primeira vez que eu fui lá para o Maranhão, eu fui no encontro de estudantes de economia em 2000, lá vai fumaça, aí eu ouvi a expressão, ah, vai banhar que melhora. Só que naquela situação, 11 da noite, você abrir a água fria, ela já saia quente. Eu sei se vocês já foram no Maranhão, mas é uma experiência interessante. Bom, então, quando que a gente deve tomar banho? A gente deve tomar banho para melhorar o nosso agne, para melhorar a nossa força física barra nosso libido, para melhorar a nossa saúde, a nossa longevidade em geral, para melhorar a nossa disposição energética nesse dia e para melhorar o nosso estado de humor. Ok? Estou aqui traduzindo o sânscrites, porque acho que nesse momento ainda não é o caso de ficar de panvreshamayusham. Então, observem que a prática de tomar banho, ela é indicada para alguns fatores e também ela vai posteriormente ser desindicada para alguns fatores e aí tem umas partes caóticas que é do tipo, quando está mestrado não toma banho quando está fazendo ponte a cama não toma banho ou pelo menos não lava a cabeça tem algumas coisas assim que são meio que chocantes para a nossa cultura ocidental e aí tem todo um contexto cultural onde é que essas pessoas tomavam banho se era fácil sair de casa, se não era fácil sair de casa se o banho era dentro de casa, se o banho não era dentro de casa e etc e tal, ok? mais um aspecto que é muito importante e que eu gostaria de vocês, convidar vocês a tomar atenção é sempre que você estiver de caganeira sempre que você estiver com febre potencialmente se você estiver menstruada se você estiver zonzo cuidado ao tomar banho é claro que também tem os vovôs, né? é melhor tomar banho sentado ok? esse é um ponto central daqui da nossa conversa de hoje tomar banho sentado ajuda o teu sistema nervoso a não ter que ficar de pé e enquanto você está tomando banho o teu corpo está passando por grande atividade metabólica seja porque a água está mais quente, seja porque ela está mais fria seja porque ele está absorvendo água ou qualquer coisa que seja ok? isso vale também para pentear cabelo isso vale também para escovar o dente sempre que seu corpo estiver fraco ontem, ontem, ontem eu tive uma diarreia então a gente tem um desses banheirinhos uns banquinhos como é o nome disso? banquinhos, obrigada uns banquinhos de plástico que a gente deixa morando meio que na é muito perto assim tipo uma distância de braço do lugar onde é o banheiro de tomar banho então nesse tipo de situação você ter um desses banheirinhos uns banquinhos leves de plástico e etc e tal para de vez em quando tomar banho sentado quando você está cansado é muito importante para o seu corpo poder relaxar tomando banho quando é que a gente aprendeu isso? teve uma vez que não foi esse último pancha karma a gente estava num lugar que era um pouco mais roots e eles tinham várias coisas esquisitas no ponto de vista de que eles tinham um shampoo que era digamos ayurvédico mesmo e etc e tal eles não deixavam a gente tomar banho depois do pancha karma da massagem no sentido da gente se dar banho eles levavam a gente para o banheiro aí sentavam a gente no banquinho esfregavam a gente com um pó meio que diferentão e depois jogavam água e você não tinha que fazer o esforço de se dar banho qualquer pessoa que já cuidou de um idoso criança mais nova também tem isso mas assim dar banho em um idoso é uma grande tarefa a ponto de a panela de pressão não aguentar e querer participar na gravação também quando a gente está tomando banho a gente está de alguma forma entre aspas fazendo uma atividade física fazendo uma atividade metabólica é uma forma mais precisa de se colocar e lembre-se se você acabou de tipo tirar um siso se você acabou de fazer uma quimioterapia se você acabou de sei lá chegar muito cansado em casa evite tomar banho em pé porque isso é estressante para o sistema ok? às vezes, por exemplo eu chego quando a gente viaja para Natal eu chego bem cansado eu viro e mexo me jogo no que é o nosso contexto de sofá é o nosso tatame me jogo no tatame e fico ali meia hora uma hora duas horas três horas ou qualquer coisa que seja digamos assim estatelado oficialmente enxavaço e aí depois eu levanto vou escovar o dente tomo banho e depois volto volto para dormir na cama ok? bom, então essas são considerações gerais em relação ao processo de tomar banho agora vamos a outras considerações parte 2 do vídeo namastê banho quente e banho frio ok? banho quente no Ayurveda isso está lá nos versos que a gente leu no início dessa live banho quente no Ayurveda meio que jamais deveria fritar a sua cabeça da clavícula para baixo isso pode ser benéfico dependendo do lugar onde você está mas acima da clavícula raramente vai ser benéfico a não ser na situação da exceção da exceção que esquentar a cabeça veja bem não estou dizendo você pegar uma água morna e no cabeleireiro jogar uma água morna na sua cabeça para tirar shampoo água morna não é água quente para esse contexto que a gente está falando água quente é uma água que vai machucar a tua cabeça e isso pode variar dependendo do quanto que a tua cabeça é quente bom então a primeira coisa é água quente na cabeça meio que no Ayurveda é proibidão se a gente for digamos assim generalizar aspecto 2 banho quente depois de comer também está dentro do proibidão porque banho quente depois de comer ajuda a tirar sangue do sistema digestivo e jogar para o sistema circulatório isso pode dar congestão isso pode ser banheira isso pode ser a piscina se a piscina estiver quente ok no geral o que a gente vai escutar da nossa vovó Ayurvédica menino sai da piscina você acabou de comer ok fazer atividade física e fazer tomar banho quente depois de comer vai ser uma causa muito simples de congestão banho frio não necessariamente vai ser um problema tem que avaliar o quanto que digamos assim aquilo dali pode potencialmente atrapalhar o sistema digestivo da pessoa mas existe uma recomendação clássica do Ayurveda que é antes de comer e às vezes depois de comer molhar o olho molhar a cabeça molhar os punhos e dessa recomendação a gente pode inferir que o corpo tende a esquentar principalmente se você mora num lugar bem quente ok se você mora num clima equatorial ou num réu de janeiro você depois que comer se refrescar é meio que mandatório no sentido de que teu corpo já está fervendo você está cheio de roupa de trabalho de roupa social e etc e aquilo dali do ponto de vista metabólico é um caos tudo bem que muitas vezes as pessoas vão estar no ar condicionado mas isso já é uma outra questão então banho em relação à comida antes e depois é um aspecto importante sendo que está lá no verso que a gente estava entoando no início um banho fresco para tirar calor antes da refeição tende a melhorar a tua fome ok chegar em casa num mundo ideal que você foi almoçar em casa tomar um banho fresco fazer uns 5 10 minutos de relaxamento chavassa na meditação e etc e se depois disso você se sentiu mais com fome você se sentiu relaxado você se sentiu que tem muita gente que fala assim eu não consigo comer quando eu estou sujo eu preciso tomar um banho para comer isso em um certo grau é uma frase bastante ayurvédica ok você comer se sentindo sujo e quente exageradamente quente não são boas coisas para o teu sistema digestivo funcionar você e dormir se sentindo sujo não é uma coisa muito boa para você conseguir relaxar de noite porque você vai estar meio que se coçando outro dia para a felicidade da minha esposa eu cheguei de uma fogueira e aí tipo eu tomei um banho mas eu não esfreguei sabão e etc e tal ela está lá escutando aí eu me enxuguei na toalha e a toalha ficou limpíssima ela ficou muito feliz com a minha atitude mas o que eu achei interessante é que apesar de eu ter tomado banho eu não me esfreguei direito com sabão não estava acostumada a pegar aquela quantidade toda de fumaça e etc e tal eu fiquei meio que coçando e eu lavei depois de novo só os braços porque aquilo dali ainda estava coçando ok é para mostrar que o banho não foi bem feito ok então o sinal de que o banho foi bem feito é você não está mais com coceira e etc e tal ok agora tem um outro aspecto que não está exatamente comentado ali mas vale a pena comentar em lugares em lugares que é muito quente tipo réu de janeiro tipo tibau do sul e etc e tal tomar banho e botar a roupa que você estava antes nem sempre vai ajudar muito então muitas vezes o que eu faço isso daqui já hashtag fica a dica eu quando vou tomar o meu banho pré-almoço que tende a ser uma parte bem comum da minha rotina eu tiro essa roupa deixo ela no sol no vento meio que uns 30 minutos uma hora enquanto eu estou almoçando eu fico vestido de um sarong que digamos assim está fazendo parte ali da vestimenta do dia e depois dessa roupa estar 15 minutos uma hora no sol e no vento ela se torna entre aspas limpa pelo sol e pelo vento eu sei que a gente acha que é água e o detergente que limpa mas do ponto de vista do ayurveda mais basicão sol e vento são purificadores de bactérias e etc e aí depois disso eu pego essa roupa que ela está digamos assim com prana reorganizado e aí visto ela para atender de tarde e etc ok? então por exemplo eu estou falando aqui com vocês agora essa minha camisa está encharcada aqui nas costas derretida o que eu vou fazer quando sair dessa live exatamente o que eu falei para vocês tomar um banho no geral eu faço cocô tomo banho e aí põe a roupa num cabide que eu tenho digamos assim especial para pegar sol e aí depois disso quando eu for atender eu vou pegar essa roupa de novo e vestir com ela limpa se você preferir pegar uma roupa do armário e etc e tal ok fica meio que a critério de cada um mas o importante é você ter a sensação de que você está com uma roupa limpa ok? em climas muito quentes isso pode significar trocar de roupa mais do que uma vez por dia tá? então para galera que está no youtube tem a live que tem esse material completo e tem a playlist também dessas vídeos mais curtinhos vamos às perguntas vamos ver se tem alguém com perguntas no youtube ou no instagram